E aí pessoal, o Zell7 aqui, bora para mais uma partida de ranqueada de Overwatch Bom, gostaria de agradecer aí, mais uma partida aí da semana dos 100 inscritos E tudo de bom, bora para cima Falando em ir para cima, aqui eu já peguei esse raizinho aqui com a Tracer E é um lugar que dá para incomodar bastante os adversários aqui em cima Me admira, ninguém deles ficou aqui, né? Eles tinham uma Ashe aqui, olha, a Ashe poderia ter subido aqui Para ter atrapalhado, eu tentei subir ali em cima da plataforma da flor ali do Florzinha Mas não deu muito certo, não Eu chamo de Florzinha, mas é Lifeweaver, tá gente? Aqui acaba ficando mais fácil, né? Tem alguns nomes aí, que nem a Moira eu costumo chamar de Monodedo Mas a ideia é só para ser mais fácil ali, é um nome que você lembra mais fácil durante a partida Não sei porquê, não sei porquê, associação Aí pegamos a Kiriko aí, que estava vacilando, coitada E o Ren O meu time começou com o Doom aí, o meu tanque Ó, soldado aí também Então a gente começou muito forte, eu achei, né? Você pode ver que o ataque do tanque foi tão forte ali que não sobrou ninguém ali Eu matei alguns aí nesse percurso Prendi uma exagerada e errei na pulse Se essa pulse pega no Torby ali, teria sido bem legal Uma pena que não foi Vocês podem ver que eles estão tudo... eles vieram tudo separado Mas a gente não conseguiu aproveitar isso daí Porque talvez já teria meio que finalizado essa partida bem aí O soldado levou o nosso Cassidy Que eu costumo chamar de Macri Que é um romantigo dele e do primeiro Overwatch Aí eu não sei como esse soldado conseguiu fugir de mim Eu fiquei procurando ele aí, totalmente perdido O tanque deu o ult dele Acho que foi mais pra fugir, porque não aproveitou ninguém Teve um ult aí da Hilary Consegui aproveitar aí pra explodir o soldado Quem passa a torre, né? O Torby e a torre são coisas que me incomodam Como um Tracer, que me atrapalham bastante, né? Então assim, não sei se dá pra dizer que é um counter exato Porque se você souber onde tá a torre Consegui ir lá, limpar ela O Torby em si, ele não atrapalha A skill do Torby, as skills dele Acho que não são tão counteráveis Só a torre E aí, tanto que mais pra frente aí Vocês vão ver que a torre também Me pega de surpresa Focando no suporte sempre, né? Vocês vão ver que Os suportes estão recuando Eles estão caetando Mas eu consigo permanecer lá na frente Mesmo com a torre Fiquei embaixo aí do Na plataforma E é só ir pegando quem tiver com pouca vida Então achei que a gente começou bem Começou bem forte E aí, o que acontece quando você faz isso? Aí você exagera, né? Resolve fazer uma graça Tinha dois lá na carga Acho que poderia ter subido mais um Subiu agora Aí eu dei de cara com o suporte de novo Só que errei a pulse de novo Eu acho que boa parte do dano que eu levei aí Foi dessa pulse Não tem como Fui punido, né? Aí eu vi que tinha o Eles levaram o ult ali do Do Torb Fiquei meio Aguardando o time aí Tinha muito O que avançar, né? Já tinha Eu já tava achando que o tanque ali Podia ter sido trocado Por mais que o começo foi bem forte Com essa comp Acho que a gente acabou Perder o ritmo aí Por quê? Porque eles colocaram Personagens pra counterar a gente Aí eu escutei o tiro da Ashe de novo Fui pra cima dela Mas Já Já tava ali muito Já tava sem Sem Skill nenhuma pra voltar E a minha função é tentar parar A Ashe A minha função não Minha intenção, né? Tentar parar a Ashe E parar os suportes Mas se eu puder eu aproveito Parando o Ren Que ele é bem frágil E aí Olha lá Matei a Ashe Bacana Fui pro suporte Levei uma na cabeça E falei Vou fugir E o Bob me pega Enquanto eu tava distraído Deixei até aqui o Ken do Bob Pra vocês verem Eu com um de vida Tentando fugir dele Essa daí também não foi uma partida de replay Foi uma partida que eu joguei e gravei Enquanto eu tava jogando Então é exata a visão que eu tinha na partida Naquele momento E aí eu vejo essa oportunidade aqui na minha cara Então foi o soldado e o florzinho ali juntos Eu tava com pouca vida ali Senão eu teria avançado mais pra frente ali Antes dele se recompor Nessa de avançar Finalmente quando eu chego lá Matei a Kirik Eu falei Putz Vou aproveitar aqui Parecia que tava tudo muito fácil Mas eu tava no meio dos três Ou quatro Sei lá Acho que no meio dos três Não tem como Foi punido como deve ser Aqui o Ren Consegui desviar Não sei nem se foi no instinto Ou se eu tinha apertado o botão antes Mas consegui desviar do ult do Ren Senão acho que teria ido todo mundo ali de uma vez Time quase todo Morri, não tinha muito o que fazer Se eu consigo soltar uma pulse ali naquele meio Talvez a gente ainda teria Não teria como Mas eu não teria essa pulse agora pro soldado Olha lá O Thorby Vocês podem ver Que esse jogador de Thorby Ele não tem muito o que fazer contra mim Se ele colocar a torre num lugar E eu lutar comigo em outro lugar Não tem como A torre dele tá lá na frente E a Tracer tem skill Agora sim que a torre me pegou ali Me atrapalhou Não sei se alguém tira a torre dali Mas aí eles foram muito forte agora pra frente Ultaram E levaram o time E eu acho que o tanque já não tava conseguindo mais encaixar Eles aprenderam a manha do Do Doomfist E aí ele já não tinha mais como O que fazer ali Assim, ah, eu poderia ter trocado também Talvez pro Sojourner Poderia Mas eu acho que eu tava conseguindo tirar Melhores resultados como Tracer aí Porque eu tava conseguindo sobreviver Ali eu devo ter aberto o chat aí Por isso que fica mudo nesses momentos aí É quando eu começo a digitar no Xbox ali É por isso que ele corta esse áudio E foi isso Não conseguimos fechar os três pontos Mas estávamos jogando bem Estávamos jogando melhor Performando melhor que outro time Só que chegou um momento aí Que era tudo muito difícil pra avançar E agora a defesa aí Fazendo a defesa de Sojourner Como sempre, né Aí ele pegou o Reaper Não sei se o Reaper é o... Eu não sou muito fã do Reaper O tanque não tava sendo o ofensor deles Na minha opinião E aí eles pensaram que com o Reaper Talvez eles conseguiriam Sei lá Levar o tanque Ó, colocaram uma sombra também Eu já vi a sombra ali Já fui atrás dela Pra impedir de matar o nosso Macri ali Sempre que eu vejo E se eu consigo Eu tenho condições De fazer um 2x1 Eu tento 2x1 Ó, que nem aqui de novo Ele conseguiu O Reaper conseguiu levar o Macri dessa vez Mas nas duas a gente lutou 2x1 contra eles E eles perderam, né Numa eles perderam Sem levar ninguém Na outra eles levaram Então É sempre possível Você tá de dano De DPS Ou de suporte E você vê alguém indo pra cima De um aliado seu Tenta dar uma atenção Isso ajuda demais Ó, o Reaper de novo aí A Zarya Eu achei que deu uma Boa variada aí Principalmente porque Ele insistiu no Ren O adversário Insistiu no Ren E eu acho que a Zarya Com o O canhão dela O laser aí Dela Eu acho que é bem mais eficiente Que o Ren Tava sendo Ó, nesse momento aí Eles deram uma avançada Me pegaram ali de Off E off ali na Na Caverna Mas vocês podem ver Que eles não conseguiram Avançar o carrinho Então Uma Lição aí O tanque do outro lado Eu acho que ele também Deveria ter trocado Ele insistiu muito no Ren O nosso fez Insistência ali no começo E o Ren passou a funcionar Mas depois ele não funcionou mais Aí quando ele colocou a Zarya Acertou o ult agora O soldado tá ultado Aí minha prioridade é Tirar o soldado Apesar que eu acho até Que o ult do soldado Deve ter acabado Nesse meio tempo Mas ele não conseguiu Converter tão bem Esse ult Vamos focar nos supports Tirou os supports Mas Dificilmente eles vão conseguir Fazer alguma coisa O suporte é sempre O alvo mais desejado Como eu costumo dizer aí Por mais que um DPS Tenha um dano massivo Consiga tirar alguém Da partida Com alguma skill Então foi mais uma outra partida aí Que eu acho que foi Foi fácil Eles poderiam ter pego alguém Talvez pra me calterar Ter pego uma tracer aí Acho que teria Teria sido mais útil Pra eles Lógico depende De quanto a pessoa Sabe jogar de tracer Acho que eles preferiram Pro Genji Conseguiram Emplacar um ult Do coisa Mas tava muito no final Levaram só eu E já eras né Só levar a backline aí Essa pontezinha É muito útil Se o cara te ignora Na ponte Você cai nas costas dele Não tem como Quem tá no overtime Tende a ignorar Foi isso Uma partida bacana aí também Eu acho que foi Muito on-sided Mas a gente Vacilou ali Num determinado momento E ela começou A ficar ruim Vamos ver aí 28 eliminações 8 mortes Morri até que bastante Aí Um terço 40% De acerto Com a 3 Isso é muito bacana E 4 bombas Eletromagnéticas Uma quantidade bacana Ó Soljorn 32% Que tá bem na minha média Ali Vai dos 35 Aos 25 7 abates Com tiro carregado Foi bastante Obrigado aí Valeu por assistir Se quiser Deixe seu like aí Se puder Se inscreva no canal Tamo junto aí É nóis Vou tentar deixar Um cardzinho aí Com um vídeo Pra vocês verem Esse Com um vídeo Do seu interesse Falou Até mais Se inscreva no canal